Salve, salve, galera! Pristoniana, beleza? E você que não é de Pristo também. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Zelão, você tá no canal do Zelão. Que demais! Todo mundo aqui tá de parabéns quem chegou, deixou a inscrição, deixou o like, comentou. O pessoal tá realmente ajudando muito. Já passamos dos 700 inscritos. Galera, muito obrigado mesmo, de coração, tá? De coração mesmo aqui. Não sei, tá no meu lado aqui, lado esquerdo meu, e o lado direito aí pra vocês aparece. Enfim, não tem importância. Ao fundo, eu tô aqui com a live do meu truta, o ManoDZ. Quem quiser, vou deixar aqui a descrição do canal dele. Ele tem várias lives de Priston Tail. Ele deu uma paradinha, mas ele vai voltar, eu sei que vai voltar. E tá fazendo umas lives de jogos antigos, games da época mais antiga. E se você curte, chega lá, beleza? Tá aqui o like, aqui no lado direito. E inscreva-se no canal do UpDZ também. E dá essa força pra ele lá. E dê essa força pra chegar a mil inscritos aí até o final do ano, galera. Eu vou fazer uma promoção legal aqui pra chegar nos mil inscritos. Aliás, eu chegando mil inscritos, eu vou bolar alguma coisa legal pra galera que se inscreveu, tá? Se você não é inscrito, se inscreve que você vai estar participando também. E eu vou bolar um plano aqui pra fazer uma coisa legal pra todo mundo, tá? Antes de iniciar a jogatina, eu vou comentar aqui os comentários que tem no meu canal. É lógico, é óbvio, né? Eu gosto de interagir, eu gosto de estar junto com vocês, eu gosto de estar conversando. E, meu, vamos aí fazendo aquela corrente do bem a favor do Priston Tail, a favor dos MMORPGs. Pra que todo mundo possa aproveitar e desestressar um pouco dessa vida que é tão pegada ali no dia a dia, certo? Eu tô olhando pra duas câmeras. Eu tenho duas câmeras aqui, eu tô olhando pra outra que não tem nada a ver. Mas, enfim. Como eu falei de fundo, tá o UpDZ aqui, mano, gente fina. Quero mandar um abraço pro ACR, quero mandar um abraço aí pro Arrow Attack, pro Xamã. Que a galerinha aí que sempre volta, volta e meia tá chegando no canal e deixando o like e deixando o comentário, tá? E eles já são inscritos no canal. Pessoal, eu não tenho feito muito conteúdo, assim, referente a Priston Tail, o Pando muito. Porque, ao meu ponto de vista, e vocês devem perceber isso, eu notei que o Priston Tail, ele é um pouco amarrado. Assim, é ruim? Não é ruim. Mas, pra determinados tipos de pessoa, o Priston Tail, ele vai encontrar um pouco de dificuldade. Por que que eu tô falando isso? Vocês também não são obrigados a concordar, mas é a minha visão, tá? Por exemplo, a grande maioria que joga jogos de RPG, de MMOs, como o Lanyage, como o Tibia, como o Priston Tail, outros também. MMOs, essa galera já são, em sua grande maioria, pais de família, né? É a galera dos vinte e poucos, é a galera dos trinta e poucos, ele saiu, ó, ele vai entrar em outro. Enfim, ele é... é galera que tem as suas obrigações diárias com a vida, com os seus boletos, com as suas contas, enfim. É isso aí, tá? E o que que acontece? Eu tô num momento da minha vida que tá muito corrido, cara. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu notei que o Priston Tail, pra você ter um diferencial, pra você upar o seu boneco, pra você upar, pra você ter uma progressão boa, você ter que ter aí um tempo de tela, um computador sentar ali de frente, mano, e aproveitar, literalmente, o jogo, assim, de no mínimo, pelo menos, de 4 a 5, 6 horas aí, diariamente, né? Pelo que eu vejo da galera. Eu vejo até lá nos vídeos do ACR, ele falando da galera nerdola lá, os nerds aí, os gente fina, cara, eu gosto da galera nerd também, eu gosto dos caras que curtiram RPG, o MMOI. Eles tão ali, fazendo evento ali, fissurado todo mundo ali, cara, bora ali pro server tal, pro subserver aqui ali, bora, vamos no WhatsApp. A galera se organiza perfeitamente pra aproveitar o máximo o que os servers do Priston Tail Brasil pode dar, né? Então, eu respeito eles, eu respeito a galera que é mais descompromissada, né? O ACR é um cara cabeça firme, gente fina, e ele também é um cara que ele não se pega muito. Ele também tem as coisas dele, da vida dele, então, o pouco tempo que ele tem de Priston Tail, ele vai lá e faz o conteúdo dele, que é bacana. Eu sei que a galera teve uma tretinha com ele aí, mas eu acho que isso daí é coisa de momento, depois tudo se acalma, né? Mas vamos lá, é o seguinte, eu não consigo ter um aproveitamento legal jogando o Priston Tail, porque no máximo, gente, eu consigo jogar uma hora, duas horas aí de Priston Tail ou de qualquer outro MMORPG, e isso nem é todo dia. Porque veja bem, não é um choro, tá, pessoal? Não é um choro, mas eu só tô expondo a minha realidade, que eu acho que é a realidade de muita gente que gostaria de jogar o Priston Tail, mas não tem a oportunidade devido a isso. Por exemplo, eu trabalho, tá, e chego seis horas em casa, dezoito horas, saio seis horas da manhã, chego às dezoito horas, e aí, cara, é de segunda a sábado essa correria. E aí eu faço pós-graduação, sou formado na área de TI, faço pós-graduação, faço uma mentoria de Power BI, tenho uma mentoria pra concurso, que eu tô estudando pra concurso, cara, eu tô atirando em qualquer lado, mano, pra qualquer direção que me dê a chance de ter uma coisa melhor, um salário maior, uma tranquilidade maior pra mim e pra minha família. Então, eu tenho, ó, pós-mentoria de Power BI, mentoria de concurso, tô estudando pra outros concursos também, e, cara, eu sou o pai de família, né? Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, então, pouco tempo que eu tenho em casa, assim, de boa, eu tenho que dosar bem, sabe? E eu, sinceramente, eu não tenho conseguido, eu não tô dando conta, cara, porque o tempo que eu tô de boa, eu tô fazendo alguma coisa. Eu ajudo em casa, eu ajudo a minha esposa, eu ajudo meu filho, a gente conversa, eu dou atenção pro meu filho, eu dou atenção pra minha esposa, então, pra uma pessoa, assim como eu, que eu tenho certeza que vocês são também, e se você não é, não tem problema não, cara, você tá na vantagem aí, tá bom? Fica tranquilo, que eu acho que, se você não tem essa preocupação, ó, aproveita, tá, meu cara? Aproveita bem aí todo esse momento que você tem hoje, e se for ter família, pensa bem antes do que você quer abrir mão, tá? Se você quer abrir mão aí, vale a pena? Pra mim, valeu, talvez pra vocês não tenha, não valha tanto, mas enfim, não é esse papo em questão. É o fato de não conseguir upar muito o meu personagem, eu não consigo, cara, eu não consigo ficar 4 horas, não consigo. Então, de certa forma, gente, isso me deixa um pouco chateado, que eu não posso focar, de fato, no que eu quero, tá? É no que eu preciso. Se eu tô fazendo isso, é porque eu quero um B maior, eu quero uma tranquilidade maior, mas lá pra frente, porque eu conseguindo o que eu quero, eu vou ter tempo e tranquilidade pra fazer o que eu realmente gosto, de fato, não é verdade? Todo mundo aqui em casa estuda, trabalha pra poder dar o seu melhor, e eu tenho certeza que vocês aí também. Se não chegou a sua época, vai atrás, cara, vai atrás, tá? Então, esse é o meu papo a respeito disso, de eu não fazer o conteúdo tão avantajado e outra. Como eu falei no vídeo anterior, eu gosto de conhecer o jogo de boa, eu não tenho preocupação em upar freneticamente, e eu não sou esse tipo de cara, eu gosto de aproveitar o jogo devagar, eu quero conhecer a mecânica, e eu tenho um pouco de retardo, cara, eu acho que eu tenho um pouco de retardo mental aqui, porque não é possível, cara. Eu aprendo muito devagar as coisas, eu aprendo muito, assim, na base da, sabe? Não tem essa loucura, eu fico abismado como vocês conseguem tão rápido, eu acho que isso deve ser anos de atividade dentro do jogo, mas, realmente, eu fico paz com como vocês conseguem fazer esse tipo de coisa, tá? E eu já vou aqui, vamos, antes de começar a minha gameplay, eu vou agradecer a galerinha aqui, tá? Pera lá. Quero agradecer aí, nosso querido amigo aí, ó, Lucil, 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 é a Lucil é uma mulher? Não sei, né? Talvez, creio que tudo leva, creio que sim, né? Lucilia Viana, 7243, ela diz, tem sido lá descrito, descrito notícia, clica nele. Bom, ele deve estar falando alguma coisa a respeito do vídeo, desculpa, Lucilia, eu não, eu não, não lembro do conteúdo mais, eu passei tanto, esse é o episódio de 8, ainda mais, obrigado por você ter chegado aqui no canal, tá? Também, eu quero agradecer, tá? Eu não respondi, mas, eu não respondi, mas, vou responder. O nosso querido Arrow Attack, tá? Tá aqui, grande Arrow Attack. O Mago é top, Zelão? Pô, mano, o Mago realmente é top, tá? Eu tô me acostumando ainda com o Mago, cara, eu me acostumei com a Arqueira, porque eu gostei da Arqueira, porque ela lança o Wolverine e ela lança a Águia lá, mano, a Fênix, cara, é muito top, cara, eu gostei da Maga, por isso. A Maga não, da Arqueira, por isso. Eu me adaptei a ela, me acostumei a ela, e eu tô tentando me acostumar com o Mago, é completamente diferente, mano. E como eu sou demorado, talvez eu demore pra pegar o jeito do Mago, tá bom? Mas, obrigado aí, mais uma vez, Arrow, por estar aqui conosco. Grande Arrow Attack, aí quem quiser entrar no canal dele, arroba Arrow Attack com 2T, BPT, tá bom? Então, o nosso querido ACR Canal, o ACR, que é um dos precursores do BPT aqui, já de longo tempo, ele diz, Zelão, essa Magia de Raio da Morte pode colocar 10, nível 10, ela deixa... Ela, na verdade, desculpa, gente, ele disse pra eu colocar nível 10 na Magia e deixar ela no atalho do mouse esquerdo, do botão do mouse esquerdo, beleza? Tô providenciando isso aí, ACR, pode deixar, mano, pode ficar tranquilo. E por último aqui, o ZeroXedo, arroba ZeroXedo, olha só como é legal, cara. Ele fala aqui, ó, mano, devido ao seu game com o ACR, eu voltei a jogar BPT, depois de 7 anos, cara. O cara ficou 7 anos aí, sem ter um contato direto com o BPT, e depois, em um vídeo meu com o ACR, a gente tava fazendo uma gameplay juntos, o ACR me dando as dicas, ele curtiu e voltou a jogar, mano. É isso que eu quero, é isso que eu quero influenciar as pessoas pro lado bom, sabe? Aquele lado que a gente tem das lembranças, a parte boa, aquela parte aconchegante que a gente tem, e isso que eu proporcionei pro Mano ZeroXedo aí, lá ele, no lado bom da palavra, tá? Proporciona a ele uma coisa bacana, que é ele voltar à nostalgia, voltar aos tempos antigos e poder jogar novamente. Aí ele falou, ó, devagarinho eu vou conhecendo novamente, fala um dia e horário que você estará on pra eu logar e jogar com você, e vamos trocando uma ideia. Olha, Zero, ó, seguinte, eu jogo geralmente aí a partir das 8 ou 9 horas, tô fazendo esse vídeo às 18 horas, acho que eu cheguei cedo do serviço e consegui vir direto pro PC. E geralmente aí, dos 5 dias da semana, eu jogo 3 a 4 em determinado tempo, por isso que eu falei, por conta dos meus estudos, depois do trabalho, tá? E é isso, são só esses por enquanto. E o ACR é meu melhor canal, e o Rafael Gonçalves, ele já me deu uma dica aqui, mas isso eu já falei a respeito dele no vídeo passado, né? Então vamos lá, vamos aqui direto pro conteúdo, beleza, gente? Vamos lá. Bora lá, meu povo, tô aqui com o meu mago, certo? Bom, o que que a gente pode fazer hoje, gente? Vamos upar ele um pouco, ele tá com nível 15 aqui. Ah, eu tô fazendo o terceiro desafio da classe, tá? Tá muito alta a música, eu creio que não, né? Vou até baixar um pouquinho, desculpa fazer essa rotação aí, caraca, mano. Vou baixar um pouquinho da música, só pra não ficar muito alta. Beleza, eu tenho que matar... Casse o monstro da primeira etapa e visite o mestre novamente dentro do tempo limite. Ahn... Eu tenho 70 minutos pra matar o guardião de aço. Agora eu não sei, galera, o que que acontece? Eu tentei, eu tomei um pau da bexiga. Nossa senhora! Um pau... Oh, mano, por que que isso aqui tá aqui? Entendeu? Ah, o item... Item compatível. Ahn... Raio da morte nível 5. Então aqui eu posso botar outro, né? Aqui do lado direito. Eu não entendi, aqui tá no automático. Ah, vocês me desculpem, gente. É... Quem puder me ajudar... Aqui, ó... Tem vezes que eu não consigo pôr a magia aqui nesse segundo círculo. E só fica nesse do lado direito. E aí quando eu tento... Deixa eu ver se eu trocar de magia. Ah, trocou! Uau! Como é que eu fiz isso, cara? Juro pra vocês. Eu não sabia. Eu vou mudar aqui a configuração, tá? Eu vou dar o F1 aqui. Vou dar o F2 aqui. Vou dar o F3 aqui. Vou dar o F4 aqui. Certo? Certo. Vou deixar o F5 aqui nesse... Ele já tá, né? Nem precisa. Que isso? O Messi também... Aumenta seu MP permanentemente. Que legal! F6 nele! Não dá pra deixar? O F5? Ah, já tá. F7. Não dá. Como é que faz, mano? Essa magia não muda, não? Eu não consigo usar ela? Eu não sei se tá bugado, galera. Me falem aí. É o mestre da mente. Aumenta... Aumenta seu MP. A mana, no caso, né? Tá, beleza. Vamos lá. O que que acontece? Olha só. Vamos lá. Eu vou tentar matar um... Ah, não, mano. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu morro de medo desse mapa. Eu tenho que matar... É... Guardião de Aço. Se eu tenho alguma coisa aqui... Ah, mano. Eu não tenho muita coisa não, hein? Eu tenho um Tula... E um Kelvizu. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou soltar um Tula e um Kelvizu. Qualquer coisa eu vou lá comprar, né? Eu vou comprar lá uns... Uns cristais. Desculpa aí. Eu tava tomando café. Vamos lá. Eita, poxa. Que que é isso, cara? Ué. Do nada. Ele tá batendo em alguém ali. É em mim que ele tava batendo? Qual é que é? Não entendi. Foi nada. Ele vem atrás de mim. Filha da mãe. Onde é que eu vou achar esse... É... Ahn... Guardião de Aço. Vamos caçar ele. Guardião de Aço é aquele que gira, né? Aquele que fica girando. Vamos ver se eu acho ele por aqui, galerinha. Eu sei que ele tá aqui, ó. Tem deles aqui, ó. Mas aqui eu achei muito pesado pra mim, ó. Aqui tem muito bicho, cara. Muito. Tudo bem que eu tô nível 90, cara. Mas eu sou cabação, cara. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vamos por aqui. E... Será que aqui tem? Tem um Spot aqui, ó. Vamos olhar. Cara aqui. Ué, cadê a música, mano? Cadê a música? Tá só o barulho de descarga, né? Deixa eu ver a configuração da música. Tá, pô. Só parou. Tá bom. Aqui, ó. Será que eu solto aqui? Vou soltar aqui. Eita, porra. Eita, bexiga. Sai fora, mano. Sai fora. Deixa eu soltar ele aqui, já. Ai, pô. Por que que eu fui cair aqui? Aqui tem coisa também? Um Spotzinho aqui. Ó. Ó um ali, ó. Eita, pô. Que paulada da bexiga eu tomei. Nossa, já deu uma. Ah! Tá no botão esquerdo. É isso que esse cara tava falando. F2. Ah, no botão esquerdo que ele falou é isso. Ó. Eu não fui eu que configurei isso aqui. Beleza. F2. Ah. Conhece. Tô conhecendo aqui, tá? Sai F4. Mas aí no F2, o que que acontece? Oh, caramba. Eu só taco uma vez, né? F6. Nossa, mano. Opa. F6. F5. F5 não. Vamos lá. Ah, eu só posso atacar com ataque fodão. Ué. Não matei? Guardião de aço. Ah, não é esse que é o Guardião de Aço, não. Vacilão. É o outro. Ai, a menininha. Ai, a menininha. Sai fora, menininha. Eu tenho que ir no lugar que tem o Guardião de Aço, hein? Olha, não ataca, ó. Se eu não tiver um... Toma. F5. F6. F5. Ah. Mudou por quê? Toma. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar alternando. Eu tenho 70 minutos pra matar, véi. Guardião de Aço. Eu tenho que achar o Guardião de Aço. Aqui deve ter. Grotesco. Hipermáquina. Ah, ele aqui, ó. É esse jão aqui. Vou soltar um... Certo? Vou soltar esse carinha aqui também. Pra me ajudar. Vem aqui, cara. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se matou. Matou, galera. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Aqui, ó. Tem mais gente aqui. Tem logo é dois, ó. Me ajudem aqui. Pelo amor de Deus. Vem, dragão. Mate aí. Olha, tem logo é dois aqui, ó. Atira nesse cara. Boa. Mano do céu. Que isso, foco. Bora lá. Atira, atira. Boa. Não tem pra ninguém. Nossa. Cara, eu morro de medo dessa fase, cara. E é porque eu ainda não conheço os outros, hein. Manda bala. Manda bala. Não, não, não. Mata ele. Sai fora, jão. Eita porra. O que que tá atirando no meu mano aí? Sai fora, jão. Sai fora. Nossa. Tomou. Ó, cara. Vou conseguir, hein. Talvez eu consiga agora, hein. Boa. Sai do meio, seis dois. Vixe. E esse cara aqui? Boa. Olha aí. Não tem nem pro cheiro. Volourando geral. Cura, cura. Olha lá. Aqui nasce dois, cara. Achei um spot bom, hein. Achei um belo de um spot aqui. Toma. Cara, eu ainda tô com meus poderes muito abaixo do que necessito. Nossa, vou morrer. Morre não. Morre não, cara. Meu amor deus. Vem aqui, cara. Me ajude. Me ajude. Nossa. Eu não posso morrer. Certo. Aê. Cadê, mano? Cadê meus protetores? Cadê meus Power Rangers? Bora, Minitula. Banda ver aí, cara. Eu tenho que upar, mano. 24. Quero sair desse número logo. Sai daí, sai daí. Mata a galera, mata a galera. Nossa, mano. Um bom tanto de gente. Meu Deus. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, mano. Eu não olhei. Ah, eu vou esperar. Eu vou esperar porque eu tenho ressurreição. Eu consegui, mano. Não consegui. Eu fiz a missão diária e eu consegui a ressurreição. Fica aí, mano. Fica aí. Que é nós que voa pro chão. Vamos lurar mais bichos pra cá. Certo? Tomara que nasça mais. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha o tanto, cara. Olha o tanto. Vem, dragoninho. Vai, dragonildo. Tá louco. Olha aí, ó. Isso. Nossa, só uma já arrebenta. Já se cura. Já se cura. Mano, não dói tempo nem de... Toma. Vamos lá. Eu tenho que ajudar também, né, pô? Tenho que ajudar. Do jeito que eu posso. Não posso... Não posso esquecer de me curar. Oh, caramba. Eu catei coisa que não tinha nada a ver. Vamos. F2, F1. Oh, droga. F1. Aê. Boa, galera. Boa. Bora lá. Vamos ajudar o povo. Vamos ajudar. Vamos lurar. Vamos lurar. Assim eu luto. Não dá nem pra catar as coisas no chão, hein. Nossa, mano. Esse cara dá um grito muito... Mano do céu. Boa. Boa, meu querido. Vem comigo, galera. O que é isso aqui? Arco titã. Uau, galera. Que arco é esse? Nossa, mano. Eu sou muito bosta. Eu sou muito bosta. Vem, 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 vem. Vamos lurar. Chega mais, gente. Chega mais. Me ajude. Só parece uma putinha, né? Só gemendo. Boa. Chega junto. Chega junto. Olha, mano. Estou manjando os paranauê, hein. Ixi, mano. Sai de perto. Boa. Boa. Está boi não, galera. Está boi não. Cura. Cura. O que é isso aqui, mano? Cajado do caos. Caraca, meu irmão. Vou jogar fora essas paradas aqui. Cura, cura. Ah, mano. Bem na hora que eu ia curar, meu. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tenho mais ressurreição, mano. Eu vou catar aquele... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Oh. Está louco, bicho. Eita, porra. Esse arco é bom, hein, galera. Esse arco é mega bom. Cristal de ferro. Que cristal é esse? Vamos usar. Ah. Vai, vai, vai. Cura. Ah, o guardião de ferro. Vou usar eles contra ele mesmo. Colar selado. Mano, será que eu peguei muito? Será? Falta quantos? Olha, mano. Já matou os 30 já? Sério? Não, é 50, pô. Falta 20. Boa, galera. Olha aí. Coisa boa. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu vou guardar esses cristal aqui agora. Pra usar nos outros, né? Boa. Eita, porra. Todo mundo vem pra cima de mim, mano. Tem mais outro cajado aqui, é? Foi esse titã. Caraca, tem umas coisas boas aqui, hein, mano. Esse cajado aqui é o quê? Lança o inverno. Boa, manos. Boa. Cura. Cura. Boa. Dá nele. Dá nele. Vem aqui, manos. Você tá sozinho aí, velho? Cadê o meu vampirão? Morreu. Agora eu morro, hein? Calma aí. Vixe. Aê. Esse de clã. Como é difícil, hein? Não, já foi 30, mano. Eu gastei à toa. Não tem problema, não. Vamos lá, mano. Ajuda ele aqui, velho. Ajuda ele aqui, cara. Era só 30. Cadê o dragão? E aí, Dagron? Dagron, Dagron. Nossa, esse grito é muito... Parece um demônio, velho. Eu, hein. Boa. Vou catar as manas aqui. Eu achava que era 50, galera. Eu achava que era 50. O dragão tá sentando o rei nos caras aqui, ó. E eu só lutinha no mana. Boa. Ajuda. Ajuda o cara, mano. Ajuda o dragão aí, velho. Nossa, o dragão dá muita conta, mano. Isso aí, ó. Boa. Morreu já. Nossa, o dragão aí, o centauro... Dá uns gritinhos. Nossa, logo dois, cara. Pelo amor do meu sininho. Toma. Deixa eu ajudar você, mano. Deixa eu ajudar você. Acho que tá bom, né, mano? É que eu tô upando também, né, gente? Eu tô aproveitando pra upar. Farmar é bom. Farmar nível também é ótimo. Caraca, tem um bondo... Um belo de um... De um arco e flecha, hein? Caramba. Nossa. É uma mulher essa aqui, na verdade, né? Essa centauro aqui, arqueira. Centauro ou arqueira? Cura, cura. Curou. Vixi. Quando o meu dragão morrer... Vou picar a mula. Eu não dou conta, não, galera. Não dou conta. Boa. Parece que eu tô dirigindo uma carreta, tá ligado? Tem que virar o volante. Toma. Deixa eu ajudar aqui o meu querido. Querido dragão. Putz, querido. Vamos na cidade agora. Já morri? Vamos pra cidade, né? Já acabamos a nossa missão aqui? Vamos falar com o mestre, né? O mestre dos magos? Vamos por aqui. Galera, que sufocão. Oxe, que travação da bexiga é essa? Mano, eu tenho um Ryzen 7, cara. Uma placa de vídeo bacaninha. Que dá pra aguentar esse tipo de jogo. Mesmo assim, dá umas travadas violenta. Caçador Owen. Tem um Ryzen, mano. Você terminou a tarefa a tempo. Achei que você não fosse conseguir. Contudo, essa foi apenas a primeira etapa do desafio. A segunda parte é similar à primeira. Você deverá caçar mais monstros, só que com o tempo menor. Talvez não haverá tempo para comprar poções. Mas tenha cuidado. Caraca, e agora, mano? Galera, esse vídeo ficou um pouco grande. Vou dividir ele aqui no meio, tá? E aí, eu vou iniciar o restante, tá bom? Então, aqui acabou esse vídeo. Valeu se você é inscrito no canal, tá? Deixa o like aí. Compartilha pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Até uma próxima aí. E vamos lá. Valeu. Abração do Zelão. Ai, que delícia!